O Sebrae, ele está com uma atuação bem forte para os clientes longevos, a gente entende que a nossa pirâmide social está mudando e em breve teremos mais pessoas mais velhas do que mais jovens, então as pessoas vão trabalhar cada vez mais, por viver mais, então a gente atua para que eles entendam que o empreendedorismo também é uma fonte de geração de renda. Estamos aqui no Longevidade Expo Mais Fórum, onde a gente deu acesso ao mercado a 20 empreendedores com mais de 50 anos, eles estão podendo vender seus produtos e expor, gerando negócio, gerando renda e também estamos com atendimento para aquelas pessoas que querem empreender e algumas palestras acontecendo em alguns locais aqui dentro do evento. O Sebrae, ele tem uma rede de atendimento em todo o estado de São Paulo e nesses locais a gente futuramente vai oferecer trilhas exclusivas para o público 50 a mais. Meu negócio é artesanato em madeira e o meu negócio surgiu na época da pandemia, que eu trabalhava com tecnologia, eu teria que ficar preso em casa e aí eu decidi fazer alguma coisa, uma coisa que eu sempre mexi era com madeira, fazendo brinquedo, desenvolvendo alguma coisa. Já fiz vários cursos no Sebrae, pretendo fazer outros tantos que eu tiver oportunidade. Olha, eu sou uma pessoa muito suspeita por falar do Sebrae. A minha relação com o Sebrae é ótima, é uma relação de muito amor. No início eu tinha um preconceito, porque de ver o Sebrae em televisão, de ver coisas que aparecem no Sebrae, eu achava que tudo teria custos altos e eu não procurava. Depois da primeira vez que eu procurei e vi o que eu poderia crescer com o Sebrae, eu tenho crescido muito. É muito importante esse tipo de evento para poder valorizar a pessoa 50 a mais, né? E essas oportunidades que o Sebrae está nos oferecendo é divino. É a minha primeira feira e assim, a gente está muito feliz de estar participando e precisa... Ó, Sebrae, por favor, faça mais eventos como esse. Está maravilhoso, maravilhoso.